Fala galera, eu sou o Márcio Marques, vamos trabalhar um pouco o seu registro de peito? Vamos lá? Vamos trabalhar algum vocalize fazendo essa região grave da voz, sem força, sem peso e sem exagero. Bora! Ok, tira a bunda da cadeira e vamos trabalhar, vamos perder essa soprosidade na região grave da voz. Então, meninas que tem aquela voz mais leve, que tem esse soprosinho, achando que isso é sensual, não, isso é falta de registro de peito. Meninos que começam a falar desse jeito, fica parecendo um gaúcho, não precisa dessa força toda, deixa isso menor, com menos volume, com menos tensão na voz. Vamos trabalhar isso mais suave, mas de fato encontrando o registro de peito isolado. Exercício, vamos fazer meia escala, bem devagar, com a vogal A, que é uma vogal aberta, não é ã, não é ã, não é ã, é A. A, fala um A aí, A, A, o mais natural possível, não é ã, nem ã, é ã, é ã, faz um A. Isso, deu certo? Ficou natural? Ficou falado naturalmente? É esse lugar que a gente vai vocalizar, sem exageros. Pelo amor de Maria Bethânia, ok? Bora lá? A gente vai fazer isso devagar, não é corrido, não é com pressa, não é gritando, não é esgoelando, é naturalmente. Acabou o fôlego? É isso mesmo. Então a gente vai controlar esse fôlego junto, tudo bem? Não gasta todo o seu ar. Por isso que o som não pode ser soproso. A, não é isso. Registro de peito isolado. É uma voz um pouco mais firme, sem fazer força, sem desgastar e sem se estrangular todo. Cinco notas, tá difícil? Vamos fazer com três então. A, ficou mais fácil? Deu certo aí? Vamos fazer mais um. Meninas, oitava acima, meninos, exatamente nesse tom que eu estou fazendo. Meninas, vamos fazer? A, sentindo esse som mais firme. Não vale fazer? A, se estrangulando. Livre, solto, como se você estivesse falando o mais natural possível. Beleza? De novo? Vamos lá. Três, quatro. A, mais um. A, mais um. A, voltei. Isso aí. Pode falhar em alguns momentos, pode ficar mais fraco. mas o tempo todo é importante você buscar essa sensação de som mais grave, mais encorpado, sem fazer força, sem se estrangular todo. Beleza? Não adianta querer gritar isso como se estivesse maluco. Não, calma. Vai devagar e não precisa trabalhar todas as notas do teclado pensando no registro de peito. Você percebeu que eu fiz poucos tons? Exatamente. Eu quero trabalhar e fortalecer essa região específica. É o registro de peito isolado. Eu não quero levar isso até as notas agudas. Não. 3, 4 tons só para fortalecer essa parte da voz. Com isso, o músculo vai ficar mais forte e vai ajudar em todo o restante da minha voz. Legal? No Spotify tem mais exercícios como esse. Então, corre lá. Procura Estúdio Vocal Márcio Marques. E aqui na descrição também tem o curso que sai do básico, avançado e um monte de material para você estudar também de forma gratuita se você precisar. Fechou? É isso. Se inscreve no canal e deixa comentários aí para eu saber se deu certo ou não. Até o próximo. Falou!